Música Ei, aqui, atrás do arbusto Taiga, crianças É um armazém da natureza Qual é a época mais farta na floresta? Qual? Almoço? Não A época mais farta na floresta É o outono Uau! Chuva! Corram! Outono na Paiga Eu detesto o outono Léo, chega mais pra lá Uma cobra! Uma cobra! Cobra? Cobra! Ai, olha! Fuma, cobra! Mas onde? Tá ali embaixo! Sim, ela era gigante! Brava demais! Quase arrancou meu rabo Tig, você tem certeza? Mas é claro Foi por pouco que eu não fiquei sem rabo Seus medrosos Ficaram com medo de uma pele de cobra Venham ver Venham ver Não precisam ter medo Você quer dizer que essa cobra tá sem pele, Fundy Guy? Igualzinho a uma minhoca? Não, crianças, não As cobras trocam de pele Elas abandonam a velha, mas nasce uma nova Isso é muito legal Eu queria ser assim Se me sujasse muito Era só trocar de pele Por uma nova bem limpinha Mas, Pandigá Como é que as cobras aprenderam a trocar de pele? É uma história bastante interessante Venham me escutar Era uma vez um rei cobra Ele era o rei de todas as cobras Só que ficou muito velho Já não enxergava e não conseguia mais se rastejar O rei cobra mandou o seu povo ir buscar uma cura para a velhice As cobras saíram procurando em todos os campos Olharam nos abismos mais profundos Desceram em cavernas subterrâneas Mas nunca achavam nada A cobra da água demorou mais do que todos Mas quando voltou, trouxe uma raiz mágica O rei cobra comeu a raiz E logo a pele velha deu lugar a uma nova E com essa pele nova Ele voltou a ser jovem e forte O rei cobra então fez com que a cobra d'água Deixasse um rastro brilhante sempre Por todos os lugares por onde passasse Mas você sabe Que raiz mágica é essa, Pandigá? Oh, se chama... Jinseng Sol Finalmente Vamos, Pandigá, vamos logo pra lá pra gente... Pegar uva Parece que não estou muito bem, crianças A minhas costas doem muito Nossa, Pandigá, o que você tem? Coitadinho do Pandigá Pandigá, parece que ficou muito doente Temos que ajudá-lo Isso mesmo Mas como? Eu sei como Vamos achar aquela raiz Lembrou? Ela cura todas as doenças Mas é claro Léo, vamos encontrar esse Jinseng Mas onde vamos procurar? Ah, será que é isso? Não, Tig, essas são as nozes selvagens Você não lembra nada do que o Pandigá falou? Faz uma hora que a gente está procurando essa raiz Talvez ela nem exista Parece que eu achei Vamos logo Que lindo! Nossa, mas que mágico! É o rastro da cobra d'água Agora é só segui-lo Sim, e daí a gente faz um pedido pra raiz mágica E o Pandigá vai ficar bom! Ai, meninos Eu estou com medo Eu acho que A cobra d'água deve morar aqui Parece perigoso a gente ir por aqui Você não acha? Talvez seja melhor a gente ir embora Não! Nós viemos buscar a raiz mágica Para o Pandigá E nós vamos achá-la Léo, mas talvez essa raiz nem exista De verdade Como assim? Vamos achar de qualquer jeito! Pode ir, não se preocupem Eu espero aqui É que eu... Eu não gosto de pântanos Amigos! Parece que eu estou afundando Ai, socorro! Léo! Léo, cuidado! Tenha calma! Vou dar um jeito De tirar você daí! Tig, Mila, socorro! Ai, ai, Léo! 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 Vem aqui me ajudar Léo! Socorro, Tig! Me espera! Eu estou chegando Lila! Socorro, Tig! Léo! Tô indo Tô indo Tig! Mila, fica quieta Vai! Pega! Não atrapalha! Este pântano aqui Tá cheio De sanguessugas Segura! Ai, minha mamãe! Eu ouvi tudo Não! Mimila, não olha! Agora, vamos ver Quem aqui é sanguessuga? Quem aqui é o mais gostoso? Não, não, não estamos cansados! Ah, eu sou hiper azedo, viu? Criançada boba! Vieram até o pântano para fazer o quê? Desculpa, por favor! Precisamos da raiz mágica! Nem é pra gente! Léo, fala! O pandigá ficou doente! E a raiz mágica cura todas as doenças! Como vocês conhecem o pandigá? Ah, eu o conheci quando ele ainda era um ursinho Muito bem Sentem-se Vamos Hispense Oh, que linda! E a raiz que é a mais preciosa fica debaixo da terra! Podem levar e mandem um abraço para o pandigá! Claro, pode deixar! Obrigado pela ajuda, Tio Cobra! Muito obrigado, Tio Cobra! Até mais, crianças! E pra quê? Subir essa montanha A gente podia ter ficado Em casa Brincando E vai chover de novo Eu detesto o outono Chegamos, crianças! Olhem que linda fica a taiga no outono! Uuuuuh! Que bonito! Uuuuuh! 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 Mas que máximo! Eu sempre disse que o outono é a minha estação favorita! Taiga não somente alimenta, mas ela também cura! Pinhas para o forte entregues! Ei! Ei! Olha onde joga! Sem noção! Desculpa! Vou pegar mais pinhas, tá bom? Voando alto! Uuuuuh! Uuuuh! Quase pronto! Só falta arrumar lá dentro! Léo, você não acha que já tá bom? Ei! Olá! Cheguei! Oi, Mila! Vamos pegar mais galhos! E você fica aí de guarda! Aham! Aham! Entendi! A gente passou o dia inteiro pegando galhos! Trouxemos a metade da floresta pra cá! Eu sou a guardia do forte! Eu que sou a guardia do forte! Eu! Ah! Mas será que tem perigo? O listrado e o manchado caíram fora! Ei! Bebezinha! Vem aqui agora! Tudo isso é nosso! E a framboesa também! O que você tá falando? A floresta é de todos! E o forte é nosso! Era de vocês! Agora é nosso! Mortas! Vamos! Ao ataque! Não! Eu não tenho medo! Ai, papai! Uau! Na mosca! Vila! Não tenha medo! Ai! Não fiquei com medo! Aguenta aí! A ajuda tá chegando! Martas! Vamos atacar aquele... Inseto! Xii! Errou! Não vai acertar! Ai! Como assim? Acertaram! Eu fui abatido! Perdei da altitude! Oh não! Abelhas! Qual é? Já chega! Parem! Abelhas! Ufa! Ufa! Mas que bolso! Abelhinhas! O que vocês querem de mim? Abelhas! Abelhas! Já chega! Não fui eu! Eu juro! Não fui eu! Aê! Belezinha! Cai fora do nosso forte! Está sozinha! Você está sozinha! Hehehe! Hehehe! Sozinha não! Ah! O manchado não é? Esse forte é nosso! Ele era de vocês! Porque agora é nosso! Eu fiquei carregando galhos pra que então? Martas! Ao ataque! Ai! Ai! Matas! Vamos recuar! Nós ainda vamos voltar! Viva! Viva! Vencemos! 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 Viram? Nós vencemos! Agora sim! Vocês perderam! Eu não posso acreditar que o manchado e o listrado venceram a gente! É muita vergonha! Não! 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 Ah! Olhem só! Então é aqui que fica o melújo! Legal! Eu tive uma ideia! Hehehe! Hehehe! Quieto! Framboesa! Framboesa! Tão gostosa! Delícia! Delícia! E daí a Mila gritou! Ataquem! E eu também! Joguei um! Pá! Mais um! E eles fugiram! Gritei! Ah! Medrosos! Hehehe! 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 Foi bem legal! Léo! Corre! Estão assustados? Então agora já sabem o que é mexer com a gente! A floresta é nossa! E a framboesa é toda nossa! Meninos! Mas como assim? O nosso lugar! O nosso forte! Foi tudo perdido! Nós pegamos de volta! Não chora, Mila! É! De volta! O quê? Léo! Você não viu ele? Se tivesse alguém mais forte do que o Meloso... Acho que sei quem pode ajudar a gente! Meloso, bonitinho... Nós... Nós tínhamos combinado de que metade da framboesa era nossa! Mas... Mas... Nós entendemos! Entendemos tudo! Fica tranquilo porque a gente não... Corre! 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 Não, crianças! Estou muito velho para lutar com o urso feroz! Bom, então parece que acabou, Léo! Ei! Vamos brincar lá no rio? Espera um pouco! Mas, Pandigá! Por acaso não tem ninguém na floresta mais forte do que o urso? Mas... Um bom tempo atrás, os ursos também pensavam exatamente assim. Não existia um animal mais forte do que o urso. O urso ficou vaidoso e começou a usar força quando não deveria. Mas, para cada ação, tem uma reação. E o espírito da Taiga sempre protege os seus filhos. Mas, o que a gente faz agora? Procura o espírito da Taiga? Para mandar o meloso embora? Não! A gente mesmo consegue! Mila! Você chama a atenção do meloso e o Cuba dá cobertura para Mila! Ai! 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 Vocês? Tig! Olha só quem apareceu aqui! Aquele gordão mandou a gente embora! Não pegamos nenhuma frambuezinha! Ele não quis dividir! Ah, vocês! Está certo! Mas, agora, temos que juntar forças e nos livrar dele! E então? Vamos lá? Aham! Vamos juntos! Mas, a frambuesa tem que dividir! Ei! Meloso! Vai embora! Eu estou avisando! O forte é nosso! Abelhinhas! O que vocês querem de mim? Vou ir de volta pra casa de vocês! Vai embora! Esse lugar é nosso! Vamos nós que achamos ele! Por que você destruiu o nosso forte? Vai embora agora! Acho que eu entendi! Vocês querem mostrar uma coisa! Abelhinhas, não conseguem voltar pra casa? Eu posso ajudar! Só não vão me picar, tá legal? Vocês estão me agradecendo? Que isso! Não é pra tanto! A Mila está em perigo! A Mila está em perigo! Abelhinhas, me ajudem! Por favor, me ajudem! Mais! Mais! Acabaram as pinhas! Corram! E lá estou indo! Já cheguei! O espírito da Taiga sempre protege os seus filhos! Caramba! Então é esse? O tal espírito da Taiga? Sim! Ele veio aqui ajudar a gente! Mas como? Está fugindo! Corre! Corre! Vai indo! O espírito da Taiga está te perseguindo! Viva! Vencemos! Muito obrigado, queridas abelhinhas! Pela coragem e maestria na pilotagem, o Marquinho ganha... Uma praboesa! Agora vamos derrotar mais alguém! O que foi? Não foi? Léo! Um... Dois... Três... Um velho amigo... Cinco... Seis... Sete... Oito... Aqui o Tig vai me achar! Dez... 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 Dezessete... Dezoito... E aí vou eu! Tô indo te procurar! Quem não se escondeu já era! Não... Léo! O que é? Tô indo! Tô indo... Uau! Olha só como eu me escondi! O Tiggy não vai me achar longuinha. Léo, parece que eu te peguei. Léo, me segura. Para! Gente, cuidado! Isso é muito legal! É, o Tiggy! E eu! Tiggy, me espera! Foi muito legal! Vamos mais uma vez! Vai ser legal! Léo, onde foi que você pegou esse ninho? Na árvore, é claro! Tá bom, mas e se esse ninho pertencer a alguém? Ah, mas o ninho tá vazio. E vazio significa de ninguém. Léo! Tig! Venha logo! Tá bom, tá bom, espera! Estamos indo! Tiggy, vamos esconder o ninho e depois brincamos mais. Isso, pra cá. E aí, amigos, vocês não vão ir, não! Espera, Mila! A gente já vai! Bem, hoje contarei a vocês uma história surpreendente. O que fazer na ventania, o que fazer na ventania, o que fazer na ventania, olhem só pro mar, dominar o vento, vamos dominar o vento. Tio Teodoro! Tio Teodoro! Tio Teodoro! Meu amigão! Como é bom voltar pra casa após um longo inverno, amigo! Quem é esse cara aí? Permitam-me apresentá-lo. Este é Teodoro. Um bom amigo. Uma cegonha. Tio Teodoro! O caminho foi muito difícil. Como dizem na distante China, o caminho para a terra natal começa com a primeira batida de asas. Sabe, criançada, vou contar para vocês uma lenda sobre cegonhas. Eba! Também vou ouvir com muito prazer. Tá bom. Era uma vez uma cegonha morando sozinha. Sozinha mesmo? Sim, totalmente sozinha e num enorme menino. Um dia decidiu encontrar uma namorada. E logo viu, lá nas alturas do céu, uma ave bem bonita. Só que logo ele descobriu que a moça era a filha do poderoso vento. E seu pai não queria dividi-la com ninguém. Veio o vento e desmanchou o ninho da cegonha. Mas ele construiu um novo ninho, mais forte ainda. Neste momento, o vento entendeu que um noivo assim, decidido e corajoso, seria digno de sua filha. Desde então, a cada ano, as cegonhas voltam aos seus ninhos e suas famílias duram para a vida inteira. Entenderam, crianças? Tio Teodoro, você também tem uma namorada? Uma cegonha com um ninho feito tem tudo. Aliás, venham me visitar, aqui pertinho, na colina ao lado. Tig, eu tenho o pressentimento que a gente acabou de conhecer o dono daquele ninho. Tá falando sério? E quem é? O ninho! Ele sumiu! Oh, mas como assim? Sumiu de vez! Será que foi o vento que levou? Mas que vento! É o ninho mais bem feito de toda a taiga! Oh, a minha Teodora pode chegar a qualquer momento! Oh, ela vai ficar muito nervosa! A minha vida acabou! Não se preocupa! Ah, nós vamos... nós vamos achá-lo rapidinho, eu prometo! Corre, Tig! Léo, mas cadê o ninho? E como eu vou saber? Ele tava aqui! Que estranho! Eu acho que é impossível ele ter sumido desse jeito! Peraí! Tá ouvindo? Viram? Viram ele voando? Ah, isso foi muito legal! Vamos lá! Rápido! Rápido! Vamos! É isso aí! Rápido com isso! Vamos! Nós queremos o nosso ninho de volta! O seu ninho? O que que é isso? Vocês ouviram isso, Martas? O listradinho e o manchadinho estão fazendo ninhos! Ele não é nosso, nem de vocês! Ele tem dono! Devolvam! Agora! Ah, é? Então venham pegar! Tô falando sério! Devolvam! Se não, teremos que pegá-lo na força! Venham pegar! Ai! Tig! Acho que a gente vai ficar de castigo. Isso é tudo o que sobrou do meu ninho. Crianças, mas que vergonha. Não, não, não fomos nós que pegamos. É, foram eles. Nós não fizemos nada. Pandiga, a gente tava brincando e daí ele caiu. Foi sem querer. Na verdade, nós pensamos que aquele ninho não era de ninguém. Desculpem, agente. É, não fizemos por mal, pedimos desculpas. Como dizem os sábios, existem caminhos errados, mas não existem situações sem saída. Minha vida acabou! Ah, mas o que que é isso? Olha, Pandiga, a gente vai resolver tudo isso. Amigos, eu tenho uma ideia. Não, isso serve pra usar no ninho? Serve pra cobrir. Tá, mas e isso? Maravilha, põe ali. Certo, prontinho. Peraí, deixa o manchado e o listrado trabalhado. A gente não tem nada a ver com isso. Como assim? Vai trabalhando aí. Tá bom. Mais um pouco e assim... Certo. Mila, já chega. Tá bonito. Tig, pode chamar. Tio Cegonha! Acabou! Você já pode ir lá olhar. Estou aqui esperando a minha princesa Eu voltei para casa E que bela surpresa Isso é tão romântico E aí, vamos ver? Quem chega primeiro até o arbusto? Vamos contar um, dois, três Um, dois, três Para! Assim não vale! Vamos logo para casa A rocha da água Tá bom, Tig, sai de cima Você venceu Tá pisando no meu rabo Viva, sou o vencedor O mais forte do mundo Viva! Tig é o rei da taiga Olha, é o pandigá Bom dia, senhor pandigá Bom dia, crianças Estávamos aqui, brincando E de que? De rei da taiga O Tig é o rei Sim, o tigre siberiano mereceu receber este título de ser o rei da taiga Assim como a águia mereceu ser o rei do céu O rei do céu? Eu nunca ouvi falar disso Conta, conta, senhor pandigá Por favor, conta Era uma vez As aves viviam num verdadeiro caos Os fortes oprimiam os fracos E não havia ninguém para defendê-los Mas chegou o dia em que as aves se reuniram e decidiram eleger um rei Bondoso, forte e justo Então as aves elegeram a águia Mas o abutre ficou com inveja e gritou Ele tem que provar que é o mais forte Vamos fazer uma prova O rei será aquele que conseguir subir até o alto desta montanha Todos concordaram E de noite, o abutre roubou as asas da águia E foi subindo até o pico Mas quando o sol nasceu Ele queimou o abutre E ele ficou preto E o sol deu novas asas à águia Com longas penas brancas Assim, a águia recebeu o nome de Asas Brancas O rei do céu e o abutre preto Foi condenado pela eternidade a comer somente carniça Mas onde será que estão, agora, as velhas asas da águia? Não sei Devem estar lá no alto da rocha da águia Bom, queridos, fiquei muito tempo por aqui Já estou na minha hora Tig, que tal a gente passear um pouquinho? Pra onde? Ah, vamos pra qualquer lugar Vamos andando por aí Eu prefiro ficar por aqui Léo, o que houve? Vamos, rei da taiga Mais um pouquinho Mas que coisa Nada demais Léo, vamos andando Com calma Não tinha um lugar melhor? Tinha, mas em outro lugar não teria as asas da águia Você quer dizer... Sim, Tig Isso é a rocha da águia Você tá louco Essa é a montanha mais alta e perigosa de todas Léo, Tig, assim eles vão cair Preciso buscar ajuda Vovô, agora eu vou voar Voar bem alto É uma pena que você não pode ver Eu vou voar bem alto, lá pra cima Agora correr Pular Essa não valeu Agora vai ser pra valer de verdade Claro Que você vai voar Você é uma águia Mas tudo tem a sua hora certa Eu sei que a hora chegou, vovô Correr Pular Grande e sábio rei Nós vimos um leopardo e um tigre subindo a montanha Acredita nisso? Uau, que legal O que eles fazem aqui? Logo, nós vamos ficar sabendo Léo Mas o que a gente vai fazer com as asas? Como assim? Se você tiver asas, você não será somente o rei da taiga Você será o rei... De todo o céu Eu não preciso ser o rei do céu A taiga já tá bom demais Tig, encontra na rocha! Léo, olha o que você tá fazendo! Não fui eu Tá caindo! Muito obrigado Você salvou a gente Sim A gente não conseguiria sair de jeito nenhum de lá Mas me digam O que alguém sem asas faz aqui? A gente... A gente só queria achar as asas Pro Tig se tornar o rei do céu Oh, o rei do céu Para isso não basta apenas ter asas Mas eu tenho aqui as minhas asas Quando será que me tornarei rei? Abutres! Como eles se atrevem a vir até nossas rochas? Nós vamos mandá-los embora É melhor vocês saírem daqui E aí, velho? Finalmente nos reencontramos, hein? Vovô, é o abutre preto! É você! Mas eu já o mandei embora daqui uma vez Sim E agora os seus guarda-costas estão longe E você já está velho E não enxerga mais nada Vovô, vovô! Vovô! Solta esse filhote! Eu não vou soltar nada Pode dar tchauzinho pra ele Vovô, vovô! Espera aqui Eu já volto Léo, para! Solta ele agora! O que é isso? Mais um pepezinho? Podem pegá-lo! Não, Léo! Não, 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 não! Não, tchau, velho! Senhor Águia, nós temos que salvá-los As minhas asas são fortes Mas eu sou cego Eu... Eu posso ser os seus olhos Você, nascido sem asas, não tem medo de voar? Morro de medo Mas não posso abandoná-los Vamos! Para a esquerda Para a direita Mais um pouco Ahá! Já os encontrei Eles entraram no barranco Não tem jeito É muito estreito Passei a minha vida inteira nestas rochas Eu conheço cada pedra Me diga quando chegar a hora Um, dois, três Vai! Isso, isso Muito legal A gente tá chegando Ah, maldito velhinho Não imaginava isso Mas não vou devolvê-los! Os abultos largaram Eles tão caindo Vai pra baixo Viva! Eu tô voando, vovô! Eu tô voando de verdade mesmo! Eu vou ser os seus olhos, vovô! Pode me seguir! Eu tô aqui! Uau! Eba! Estamos voando! Que máximo, né, Tig? Olha pra mim Eu acho que já chega Vamos pousar logo? Então você Disse que eles estavam subindo Na rocha da águia? Ah, eu não deveria ter contado Para o Léo e Tig A lenda sobre a águia Olhem! Lá! O que é aquilo? É o Léo E o Tig Estão voando Vovô, é aqui Vem! Pouce! Obrigado, senhor águia Obrigado a você Corajoso tigre Você é um verdadeiro rei Rei? Quem? O Tig? Venham nos visitar Quando quiserem Será sempre um grande prazer É claro Vamos voar juntos Vovô, agora Me segue A gente vai pra casa Até mais, pessoal! Ei! Até mais! Voar? Ah, bom! Obrigado! Talvez mais tarde Um dia E aí, rei Tig Pega, pega Tá com você Mila, para com isso Que rei é o quê? Agora é a sua vez Não são os fortes e astutos Que se tornam lendas Mas sim os que são corajosos e bondosos Tchau!